O Dinamarquês Bright White participou do debate esportivo do ESPN, falou sobre a sua vida no Grêmio, também falou sobre os DVD do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho não perde tempo para mostrar seus DVD, falou de Soares, Messi, e também reclamou do campo sintético do Palmeiras, que isso não deveria ser para jogador profissional. Falou dos campos secos do Brasil, deixe seu joinha, o seu gostei, seu like, se inscreva no canal para ajudar, créditos ao ESPN Brasil. Como é que é isso para você? Quem te ajudou muito nessa adaptação a Porto Alegre? Eu sei, claro, o Leonel deve te ajudar bastante, mas quem mais te ajudou nessa adaptação? E principalmente para você, adaptado, se transformar também numa liderança dentro do grupo do Grêmio. Essas experiências fora te ajudaram também nisso? Sim, claro, de futebol, experiência, tem muitas pessoas no clube que me ajudam também. Claro, fora do campo era muito o Leonel, o Leonel que me ajudou. E dentro do campo, sim, tenho muita experiência e eu sei o que preciso para jogar bem. Estava estudando o Grêmio como jogador, e assim cheguei preparado. É verdade que você estudou, inclusive, como jogam os seus companheiros para tentar uma adaptação mais rápida, mais veloz? Claro, sempre faço essas coisas porque estamos na temporada, não era como na Europa, em julho, amistosos. Aqui, eu cheguei num momento muito importante, então, desde dia 1, tenho que dar rendimento e jogar bem. Então, preciso estudar meus companheiros como jogam. E o dia 1 foi um jogaço, né? Sim, já vamos falar, mas antes desse jogaço, é importante dizer também que o Martim estava há 70 dias parado, sem encostar numa bola de futebol. Deve ter sido difícil você ter que entrar em forma, adquirir ritmo tão rápido. Claro, as pessoas não sabem isso. Quando chegamos, a torcida quer ver os resultados dos jogadores, por isso. Não temos desculpas. Sempre estou trabalhando em vacas, estou fazendo coisas para sempre estar preparado, porque nunca se sabe quando chegam as oportunidades, então, sempre estou preparado. Nas férias, todos os dias, alguma atividade física faz? Sim, sempre. Já estou preparado para dezembro, o que tenho que fazer? Já tem a planificação de dezembro. E estreou com o hat-trick. É verdade. É um jogo absolutamente maluco. Meio atípico. Mas ainda bem que foram dois a favor e um contra. Olha lá. Que jogo maluco foi esse, Martim? Sim, é um jogo incrível. Chegou no Grêmio, meu primeiro jogo. Quando estou jogando, quero que a torcida tenha um espetáculo, então vou marcar os dois gols. Emoção! Dos dois lados lá. Martim, é muito... Segundo gol desse jogo é um golaço. É um golaço, fantástico. Segundo a favor. O segundo ou terceiro? O segundo para o Grêmio. Martim, você joga para o Renato, que é simplesmente uma lenda, um cara que tem uma estátua no clube, e que tem a fama de gostar de falar para os jogadores, ah, vou mostrar na época que eu jogava, que eu era bom, sei lá o quê. Você já passou por isso lá também, não? Sim, claro, claro. É um personagem, é um prazer, para conhecer ele. E também, ele tem muita experiência como jogador e treinador. Eu acho que tem mais experiência que todos os jogadores na equipe, juntos. Então, sempre quando ele fala, estou escutando, porque ele sabe muito de futebol. Você escutou e viu alguma coisa do Renato também, ou não? Sim, também, também. Eu vi que... É um jogadoraço. Sim, exato, um baita jogador. Então, sempre estou escutando o que está dizendo, porque ele tem muita experiência. Como jogador ofensivo também, ele sabe como jogar. Você acabou de mandar um baita jogador. Você já está falando até gírias em português. Quantos idiomas você fala? Danês, inglês, espanhol, francês e agora português. Mas é incrível. Como você já tem o vocabulário de português real. Não, não sei. Não me vejo como uma cara inteligente. Então, se eu posso fazer, creio que todas as pessoas podem aprender diferentes idiomas. Mas você entende que é fundamental para a sua adaptação? Sim, claro, claro. É fundamental e creio que na vida está bem. Porque aqui estamos, podemos falar em português, está bem. E assim posso comunicar com mais pessoas em minha vida. Creio que está bem, é alguma coisa positiva. Isso tem a ver também com um eventual desejo de permanecer bastante tempo aqui no nosso país? Sim, estou aqui agora. Você tem planos para jogar por um bom tempo no Brasil? Sim, não me vejo em outro sítio agora. Estou aqui, estou muito contente. Nunca sabemos o que passar no futuro, mas não me vejo fora do Brasil. E o que você está achando de tudo isso, Martim? Tudo isso. Calendário, campo rojo, rojo. Exatamente. O Campeonato Brasileiro é muito atípico, um calendário maluco que, às vezes, a gente que está aqui já há muito tempo não entende muito bem, esse calendário, essa rotina, muitos voos. Pouca coisa, como o Léo falou, antes aqui você, na Europa, muito trem, dá para fazer tudo muito fácil, mas aqui é muito voo para tudo que é lado, lugares longes. E toda essa adaptação, o que você encontrou aqui no Brasil? Você imaginava que ia ser tudo isso? Claro que muito viajo, mais longe que na Europa. Só tem que acertá-lo, porque se vamos falando negativo, afeta os jogos. Então, vou acertar, fico positivo, mas é diferente, sim, é diferente. Porque viajando, claro, e mentalmente também, porque estamos muito tempo fora, sem ver a família. Sim, é diferente. Você falou da importância da família desde sempre, né? Sempre você menciona, independente da cidade, eu tenho a minha família. Qual que é a importância da família para você? É tudo na minha vida. Se a minha família está bem, eu estou bem. Você tem cinco filhos? Sim, exatamente. E maravilha. Três deles jogando bola no Grêmio. Sim. Dois na escolinha e um na categoria de base. Sim, sim. Categoria de base, e com quantos anos o mais velho? 14 anos. 14 anos. Atacante, né? Atacante. Dois bons. Sim. Martim, você deve ouvir muitos brasileiros, os jogadores brasileiros, reclamando do calendário e das arbitragens. Você acha que são reclamações justas? Ah, não llevo muito tempo aqui. Não sei se a arbitragem é ruim. Não sei, porque não estou muito tempo aqui. Mas eu acho que se temos o VAR tem que ajudar muito mais. Porque eu vejo um partido, uma situação e penalti, outro jogo, a mesma situação, não é penalti. Então, isso não pode ser. Não estou mostrando as imagens, as pessoas olhando o jogo. Para mim, é um pouco raro. Porque eu entendo completamente no campo. O sabedicto não pode ver tudo. Por isso, temos o VAR. Mas se o VAR, não pode decidir bem. Temos um problema. Temos que quitar o VAR. Então, era assim. Porque temos o VAR, porque tem imagens que é um penalti claro. Eu vi coisas diferentes. Não só no Brasil, mas na Europa também. Não há padronização no Brasil da arbitragem. Não há padronização no Brasil dos gramados. Existem ótimos gramados e gramados péssimos. Você tem estranhado muito o piso de jogo? Sim, o campo é diferente aqui. É muito mais seco que na Europa. Então, é diferente. É difícil. Tem vezes onde o jogo é mais lento. Por isso. Eu sei também que tem equipes com gramado sintético. Aliás, estamos gravando na véspera de Palmeiras e Grêmio. Amanhã você vai jogar na grama sintética do Allianz Parque. Três gramados do Campeonato Brasileiro da Série A são sintéticos. Allianz Parque, Newton Santos e o estádio do Atlético Paranaense. Você vê algum problema em jogar em campo sintético? Para mim, não é para os jogadores profissionais. Eu acho que temos que proteger os jogadores. E isso não é ideal para os jogadores profissionais. Tem que proteger os jogadores, porque é muito perigoso isso para lesões. Eu não entendo que um país como o Brasil permite essas coisas, porque para mim não é por o tempo. Tem tempo aqui no Brasil, faz muito sol. E são equipos grandes como Palmeiras, que tem um campo sintético. Eu não entendo isso. Outra questão, temperatura no Brasil. Você pode jogar em uma temperatura à Europa, mas pode jogar com 39, 40 graus à noite em Cuiabá. Aliás, a sua estreia foi em Cuiabá. Como é que você tem lidado com isso? É diferente, é duro. É duro. Por isso, tenho que comer diferente para estar preparado para isso, porque é muito diferente. Veremos muito líquido durante o jogo e muita diferença. Berton, agora há pouquinho você conseguiu uma pergunta gravada de um dirigente gremista. Verdade. Que participou ali da vinda, da negociação do Breitweight aqui para o futebol brasileiro. Ele vai fazer uma pergunta agora para o Martim. Legal. Podemos rodar. Vamos lá. Fala, pessoal do Bola da Vez. Boa noite. Prazer enorme estar falando com vocês. Está falando nesse programa, o qual eu admiro muito e que sempre tem grandes entrevistas. Acho que não podia deixar de entrevistar esse cara fantástico, esse grande jogador e profissional que a gente tem a honra e o prazer de estar vendo ele agora vestindo a camiseta do Grêmio. Martin, eu queria te perguntar se tudo aquilo que eu te falei sobre o Grêmio, sobre o nosso clube e sobre a nossa torcida, foi exagero por eu amar demais esse clube? ou estar se confirmando nos teus primeiros jogos com a camiseta do Grêmio, nos teus primeiros momentos aqui no nosso clube e na nossa Porto Alegre? Um grande abraço a todos aí e um bom programa. Muito obrigado. É tudo o que ele falava? Sim. Sim. Tudo o que ele me falou é verdade. E ainda mais. Eu vi um clube com uma torcida incrível, com muita, muita passão para o clube. e pessoas boas dentro do clube, fora do clube, cidade, pessoas bem, ajuda muito para a adaptação para mim e minha família também. Então, só posso dizer graças a todas as pessoas em Porto Alegre, torcida, staff, tudo dentro do clube, fora do clube, porque a adaptação era muito fácil. O Grêmio tem uma torcida muito, muito vibrante. Sim. Na comparação com as torcidas europeias que já torceram para você, como é que você coloca a do Grêmio? Não, no top, porque aqui é diferente. A gente não só vai para assistir aos jogos e ouvir em casa, não, é tudo. É uma vida, uma maneira de vida, é completamente diferente. Gosto muito esse, como pressão de jogar assim. E por isso falei quando eu chego que temos uma sorte como jogadores de futebol que podemos dar alegria, é algo incrível que não podemos olvidar que é uma sorte que se uma pessoa tem um dia ruim, com um bom jogo, pode tocar tudo. Isso é incrível. Ao contrário também, às vezes o dia está bom... Então, e eu queria entrar nisso, você chega para um lugar que muita gente considera que a rivalidade do Grêmio Internacional é a maior e mais quente do país. Você viveu outro tipo de rivalidade, Barcelona, Espanhol, você teve dos dois lados, mas é uma rivalidade meio desequilibrada. Aqui é isso que você falou, o clássico te coloca no alto ou ele te coloca lá embaixo, você já teve a oportunidade de viver isso também. Como é que você está vendo essa questão de viver uma rivalidade tão intensa e numa cidade que é tão dividida ao meio, né? Sim, sinto essa rivalidade porque como um mês antes desse jogo, o Grêmio Internacional, tudo na cidade estava falando desse jogo. Estou pensando, mas temos três jogos antes desse jogo, não, 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 era tudo. Mas é bom, perdemos esse jogo, mas só um jogo, temos muito mais e agora vou tentar tudo para que ganhamos esses jogos, porque se é importante para o clube e a torcida, é importante para mim. Foi isso que te seduziu, Marti, essa torcida do Grêmio, essa paixão do brasileiro pelo futebol, porque financeiramente talvez um clube brasileiro não teria condição de... Você estava para assinar com o Olimpiakos, né? Estava lá na Grécia já. Já estava assinando o contrato e o Grêmio te tira da Grécia para trazer para o Brasil. Então não foi uma questão financeira. Você já tinha passado por um gigante mundial como o Barcelona. Foi essa paixão do brasileiro, o que mais te seduziu para vir para o Grêmio? Sim, essa paixão do futebol, para ter essa experiência no Brasil, porque futebol é paixão. Para mim, quando estamos pensando em futebol, para mim, eu estou pensando no Brasil. É o país número um no mundo, para mim, de futebol. Era assim. Quando você falou agora há pouco da rivalidade Grêmio Internacional e de como é a semana do Grécia, eu me lembrei imediatamente da entrevista que nós fizemos no ano passado com o Luizito Soares, porque ele falou rigorosamente a mesma coisa. Mas, apesar de já ter vivido grandes clássicos mundiais, ele se impressionou com a rivalidade Grenal. E por falar em Luiz Soares, no ano passado, Johnny Gonzalez, ele levou um prêmio para casa, né? Levou lá para Miami. Não levou, não? No ano passado, Martim, quem levou a bola de prata, uma das bolas como atacante e a bola de ouro que nós promovemos aqui como melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o uruguaio, o Luizito Soares, que arrebentou no Grêmio, com a camisa do Grêmio. Ele teve uma vantagem em relação a você, porque ele teve a temporada inteira de 2023 e aí a gente acompanha na imagem ele recebendo do seu compatriota Diego Lugano e da rainha Hortência, a bola de ouro. Prêmio ESPN, bola de prata, aposta ganha. Martim, ter vindo para o Grêmio para substituir o seu amigo Luiz Soares, você jogou com ele no Barcelona, te coloca uma carga extra de responsabilidade? Não, não estou pensando nessas coisas, sempre estou dizendo que de fora não põe mais pressão, eu põe mais pressão em mim mesmo, então não sinto a pressão de fora, não sinto. Aproveitando, já que a gente está falando de Soares, antes agora da gente entrar no Barcelona, vamos falar de quando você, em três jogos com a camisa do Leganês, marcou no Real Madrid e no Barcelona, nos seus três primeiros jogos, dos três, dois foram contra gigantes. Você, pela Copa do Rei, né, marcou contra o Real Madrid, numa vitória do Leganês por um a zero, gol seu, e numa derrota, aí, estamos vendo aí, seu segundo jogo, né, com a camisa do Leganês, segundo jogo, no futebol espanhol, e na sequência, no jogo seguinte, apesar do Leganês ter perdido, no Camp Nou também, convenhamos, não é uma missão simples, fácil, você também anotou sobre o gigante Barcelona que você depois conheceria mais de perto. O que que representou pra você ter feito esses dois gols? Quando eu cheguei no Leganês, eu sabia que temos jogos contra Real e Barcelona. O jogo de caro? Sim, era um objetivo para mim, porque eu queria jogar nos clubes mais grandes, então tenho que demonstrar que tenho o nível, e passei muito bem a primeira semana na Espanha, então, claro que me ajudei para chegar a Barcelona, seguramente. E assim, quando você fala em chegar a um clube como esse, quando você chega ao Barcelona, Martim, muita gente levanta seus números e questiona, né, puxa, eles falavam em William José, que estava fazendo muitos gols, falavam em outros jogadores, foi uma maneira, você falou que a pressão vem de você, mas essa dúvida que muita gente tinha também te motivou? Sim, claro, é uma motivação, mas como eu falei antes, não sinto a pressão de fora. É igual que as pessoas estão pensando em mim, porque tenho confiança, eu sei o que posso fazer, não me importa o que dizem as pessoas. Chegar e ter logo de cara a pausa da pandemia foi complicado pra você? Claro, era complicado porque cheguei três semanas antes do Covid, e eu não tinha uma casa, nesse momento minha família ainda estava em Madrid, e o hotel estava dizendo vamos fechar, então estava passando toda a Covid em casa em Madrid. Como é que você considera essa passagem pelo Barcelona? Como é que você avalia sua passagem pelo Barça? Sou com coisas positivas, foi uma experiência top, muito bem, e estou grato de passar esse momento em Barcelona. Como foi jogar ao lado de Lionel Messi? Claro, incrível, para todos os jogos. E seu primeiro gol foi de uma assistência, de um passe do Lionel Messi, né, pelo Barcelona? Sim, claro, claro, é verdade, sim. Não, eu creio que todos os jogadores que jogaram com ele, sabem que é alguma coisa incrível de jogar com um jogador como ele. As coisas mais incríveis que você viu do Messi foram em treinos ou em jogos? De tudo, não, de tudo, de tudo. Ele é incrível, né? Eu acho que todas as pessoas que amam o futebol também amam o Messi porque está jogando futebol em um nível diferente de todos. E com Suárez? Sim, claro. Jogar com Suárez como futebol? Não, também porque é um centroavante top, estava olhando como ele faz coisas no campo também, porque tem uma carreira incrível. O pessoal no Grêmio falava muito que muitas vezes o Suárez fazia movimentos improváveis que davam certo. Não é possível que chutando desse jeito ele vai fazer o gol, e ele fazia o gol. Você teve também essa impressão? Sim, claro. Eu creio que ele confia muito em ele mesmo, porque faz muito gol em momentos em que não parecia uma ocasião. E ele fazia algo no Grêmio, o Bright White, que você, de certa maneira, eu vejo hoje a crítica falando muito também a seu respeito. Não só movimentos como esse que o Plirão falou, técnicos, mas de movimentos também às vezes sem a bola, onde o Suárez abriu espaço para o companheiro invadir a grande área e de repente fazer o gol. O Grêmio fez muitos gols assim. E eu vejo que você faz muito parecido no campo, não exatamente igual ao Suárez, do seu jeito, mas movimentos dentro de campo. Isso vocês trazem muito de cultura tática da Europa? Foi por ter realmente jogado com esses grandes jogadores Messi, Suárez, você aprendeu isso também? Como é que vocês trazem essa cultura de fora também? Como é que você vê essa movimentação dentro de campo hoje jogando no futebol brasileiro? Eu acho que é algo natural que desde sempre estou fazendo essas coisas porque eu acho que os jogos ganham com a cabeça, com a inteligência. Eu sempre estou fazendo movimentos para liberar espaço para meus companheiros e também estou falando com eles para fazer movimentos. Para mim, como podemos fazer sem a bola para abrir espaço para ter mais ocasiões porque se jogamos juntos é mais fácil que fazer tudo só. Então, o ofensivo, os movimentos fazem a diferença. Tem uma pessoa me buzinando aqui na orelha, viu, Bertozzi? Enlouquecida para perguntarmos sobre um jogador que causou frenesia aqui no futebol paulista e que jogou ao seu lado no Barcelona, Memphis Depay. O que você tem a dizer sobre esse jogador que ainda estamos tateando, conhecendo aqui no futebol brasileiro? Claro, é um jogador que é muito, muito bem, tem muito nível, muita qualidade e também, como falamos antes, ele também chegou sem jogar, sem treinar. E creio que as pessoas, não estou falando disso, precisamos de ritmo e natural, mas está jogando bem, fazendo assistências, Marco Gold. Creio que chegou um momento difícil em seu clube, mas está fazendo coisas boas. Se um companheiro seu que você jogou na Europa hoje te ligasse e falasse, Martin, eu devo ir para o Brasil? O que você responderia? Não, nesse momento eu não falo com ele. Com qualquer outro jogador que não tenha vindo aí. Ah, sim. Você recomenda o futebol brasileiro? Sim, claro, claro, claro. Porque é diferente as pessoas, as torcidas, é diferente da Europa. E por isso estou muito contente que meus filhos pudam jogar aqui no Brasil para aprender a jogar com os brasileiros, porque é diferente da Europa. Em Europa, creio que está, os jogadores têm mais disciplina no campo que tem muitas coisas que não podem fazer. E aqui, os jogadores têm mais liberdade para esta criatividade. É diferente. Por isso estou dizendo que tem que aproveitar disso. É verdade que você viu o jogador brasileiro mais técnico do que o europeu? Menos intenso do que o europeu e um jogo menos tático do que o praticado na Europa? Sim. 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 É isso? Sim, é isso. Isso. Técnico, os brasileiros são muito, muito fortes. Porque creio que... São mais técnicos ou mais habilidosos? São duas coisas. São duas coisas. São duas coisas. São duas coisas. A liga mais técnico na Europa é a Espanha. E aqui, os jogadores são técnicos mais fortes do que na Europa. É claro, na Europa há intensidade, mas há mais intensidade. Acho que é um aspecto técnico também, mas aqui pode ser que o tempo é difícil. Se tem 40 grados, é difícil também. Sim. Mas para responder, sim. Em Europa é mais intenso e mais tático. Você gostaria de ter tido esse tipo de liberdade, por exemplo, na seleção? Porque me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes na seleção eu te via muito preso ao lado, por exemplo, tendo que fazer função tática por ali. Você acha que poderia ter se beneficiado de um pouco menos de tática e mais de liberdade jogando pela Dinamarca? Sim. Sim, claro. Na Europa é diferente. Na Dinamarca é o norte. E no norte estamos conhecidos por essa disciplina. Entendo. E você pensa em voltar para a seleção? Como é que está o seu foco hoje em termos de seleção? Não, estou bem. Estou bem. Estou bem. Creio que sou um dos jogadores com mais gols na temporada. E a temporada passada também. Mas a verdade é que na Europa estão pensando diferente. Não está respeitando a liga aqui no Brasil. Nada. Não está respeitando. Por isso que você não tem sido chamado? Sim, claro. Claro. Por assim também. Porque se eu estava jogando na Espanha, marcando gols, vou com a seleção. Mas não me preocupo com essas coisas. É um preconceito, então? Como? Você acha que é um preconceito? Um preconceito? Não. Não estou falando disso. Estou contente de jogar meu futebol aqui no Brasil. Não posso controlar que faça selecionador em Dinamarca. Estou aqui, desfrutando meu futebol. Ou isso é uma coisa que está te surpreendendo? Não. Eu sabia que pode ser que acaba assim. Mas não... Não mudou minha decisão. Era assim. E... Jingleais de deadia. Obrigado.